Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um distraire no guarda-roupa, né? Tem coisas que nem é do guarda-roupa e tá ali. Ó, daqui eu já tirei algumas coisinhas, tá? Mas são coisas que eu tenho que ver o que vai ficar e o que vai fora. Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês como ele tá, ó, tá bem desorganizado. Daí aqui em cima já tá arrumado, tá? Ali já tá assim que fica. Daí nessa próxima prateleira aqui, ele vai até o teto ali, tá vendo? Ali tá arrumadinho. E aqui eu tô passando lustra móveis, ó. Já tá bem limpinho. Daí agora falta limpar aqui no cantinho. Olha como tá sujo, cês tão vendo? Ó, tá vendo que tá bem sujo? Daí eu tô passando aqui. Aqui já tá bem limpinho, ó. Aqui que eu tô limpando, ó. Ó, olha como sai toda sujeira. ó, fica aqui no pano, ó. Tá bom? Daí eu vou fazer um destrale. E vou mostrando pra vocês. Talvez eu divida esse vídeo em dois pra ele não ficar muito longo, tá? Ó, gente, ali em cima eu fiz algumas alterações, tá? E aqui eu tirei já as calças. E agora eu vou passar aqui o... com lustra móveis. Ó. Ó, é bem fundo. Ó. Cabe meu braço inteiro, ele é bem largo. Tá? Agora vamos pra essa parte de baixo que a gente tem essas roupas. Ó, gente, ficou assim. Ó, aqui daí ficou as calçadinhas. As blusinhas que são novas. agora eu vou aqui pra essa parte aqui mais abaixo. Aqui sim eu vou fazer um limpa geral. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ficou assim, tá? Parece que não diminuiu muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui ficou uns pijamas, que é uma blusinha que eu uso pra dormir às vezes. Aqui atrás ficou só as camisetas. Aqui são vestidos e saias. Daí aqui são roupinhas de usar, assim, no dia a dia. E aqui são todas as cavadinhas que eu tenho. Aqui algumas camisetas embaixo. Tá? Daí aqui são algumas peças que eu já me desfiz, ó. Aqui tem regatinha. Aqui tem uma outra camiseta, bermuda, saia. Aqui tem um pijama. Aqui tem mais camiseta. Aqui tem outra. Aqui mais duas camisetas. Tá? Por enquanto, ó, deu isso aí de roupa. Tá? Aqui tem coisas que eu quero eliminar. Então, por isso que eu deixei assim, ó, tá? Que se eu não usar, né, a gente vai ver como a gente vai mexendo o que vai ser usado, o que não vai ser usado. Daí, conforme, se digamos, se eu não usar essa pilha aqui, a próxima vez que eu vier arrumar, eu vier que eu não mexi, que eu não usei, eu vou pegar a pilha inteira e me desfazer, tá? Mas eu acho que já deu uma boa de uma melhorada, ó. Ali coloquei uma das bolsas que eu tenho. Tá? Agora eu vou pra essa parte aqui que é mais crítica, digamos assim. Ó, gente, uma troca que eu fiz que ficou bem significativa, né, foi aqui nessa parte, né, aqui em cima das roupas ali. Vocês viram como tava antes? E eu já mostrei em outro vídeo que eu tava guardando os meus calçados em outro lugar, tá? Mas agora eu mudei pra cá, eu disse que quando eu trocasse de lugar eles eu ia mostrar pra vocês. Então, ficou aqui, ó, tá? Aqui eu tenho duas botinhas, aqui eu tenho duas sapatilhas, ali em cima eu tenho outra sapatilha, aqui eu tenho uma rasteirinha, uma outra rasteirinha, uma rasteirinha mais velhinha. Eu nem vou botar ela, porque agora que eu vi, ó, que ela tá bem feinha já aqui na frente, eu nem vou deixar mais ela aqui pra usar. Já vou eliminar ela dali, eu não tinha visto. Aqui eu posso deixar assim, ó. Né, eu acho que fica bem, ficou bem boa aqui a organização. Agora eu vou pra essa parte de baixo aqui, a princípio, eu vou ver se eu vou deixar esses cadernos aqui ou se eu vou tirar, mas eu mostro pra vocês. Então, eu já passei ali o lustramóveis, tá? Eu tô usando esse aqui que eu já mostrei pra vocês, é bem cheirosinho. E daí já coloquei aqui alguns livros, alguns cadernos que eu tenho. E daí aqui eu vou deixar coisas que não é da faculdade. Aqui tem alguns livros, ó, que é só da... Não reparem a bagunça que eu tô botando tudo em cima da cama. Que é da faculdade, tá? Tem alguns, né? Eu vou separar o que for da faculdade do que não é. E aqui eu vou guardar coisas que não são relacionadas à faculdade. E as coisas que são eu vou deixar em outro local, tá? Coisa de estágio, essas coisas assim. Tá? Então, aqui eu vou colocar, começar a guardar já. E mostro pra vocês. Ó, aqui em cima daí ficou assim. Eu coloquei por enquanto esses dois condicionadores shampoo. Que eu não usei ainda, tenho que fazer resenha pra vocês. E... Mas por enquanto, vamos arrumar essa parte aqui de baixo, então. Como eu falei, ou não sei se eu já falei, eu tô aproveitando pra fazer um desapego, né? Que eu vou mostrar pra vocês, ó. São algumas coisas que eu tirei. Calçados e roupas que eu não tô usando. Mas depois eu faço um apanhado. Só com as coisas que eu tirei, tá? E eu vou arrumar aqui, então. Em seguida eu mostro pra vocês. Ficou assim. Parece que tá desorganizado, mas não tá. Tá? Aqui eu vou deixar pra fazer essa parte. Como é muita coisa que eu tenho aqui. Que eu tenho que olhar coisa por coisa. Eu vou deixar pra fazer um desentulho só dessa parte aqui. Tá? Mas aqui ficou coisa assim que não é da faculdade. Então, eu vou gravar um vídeo separado. Quando eu tiver desentulhando essa parte aqui de papelada, tá? E eu vou continuar aqui, então. Tá? Vou mostrar pra vocês como ficou essa parte aqui do guarda-roupa. Ó. Lá em cima, né? Eu não mexi tão ofegante porque... Bastante coisa pra fazer. Tá? Essa parte aqui, então, foi aqui onde eu mexi. Aqui também, ó. Aqui, ó. Coloquei lá atrás. Tem a minha chapinha. Que eu não tô usando muito, né? Nesses calor, assim, a gente não usa. Aqui tem o meu secador. Que eu tenho que fazer resenha. Eu prometo e nunca faço. Tá? Daqui ficou as roupas. Aqui eu coloquei os calçados. E lá embaixo, então, ficou a papelada. Ó. Agora eu vou dar um jeito... Nessas coisas que estão aqui. Né? Aqui também tem mais coisas, ó. Olha a minha cadelinha ali. Tá? E, então... É isso. Essa parte aqui ficou pronta. Né? Agora eu vou... Vou arrumar essa outra parte aqui do guarda-roupa. Fazer um desentulho aqui. Olha como tá bem bagunçado, né? Que tem cobertas... Mantas... Que tinha que estar lá em cima. E... E... Vou arrumar essa parte aqui, então. Olha, tem bastante coisa pra pôr fora. Arrumar. Tá? Daí eu vou tirando... O que eu consegui eu mostro pra vocês. Gente, eu vou mostrar também pra vocês esse outro armário que eu tenho aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou organizar ele, tá? E... Tá bem bagunçado. Daí eu vou mostrando pra vocês. Já vou desentulhando. Ó, gente. Vim mostrar pra vocês, então, como é que ficou a organização aqui. Aqui ficaram as coisas da faculdade, tá? Ó, parece que tá bagunçado, mas não tá. Aqui algumas bolsas, tem uma mala aqui. Que é o necessário que tem dentro. Aqui ficaram os lençóis e algumas toalhas. Que sim, toalhas de banho. Parece que tá desorganizado, mas tá arrumadinho. Ó, aqui eu também arrumei. Arrumei as gavetas aqui. Aqui também, ó. Que eu deixei uma das minhas bolsas também aqui, né? Ali sobrou alguns cabides. Aqui em cima é roupa de inverno. Ali são conjuntos de cama novos, toalha, tapete, tudo novo. E lá em cima ficaram os edredons. Então, ficou assim a organização. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, vou fazer um outro vídeo com as coisas que eu desentulhei do guarda-roupa. Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho